Era uma sexta-feira, eu com umas na cabeça E na mente uma certeza que eu ia terminar Por mensagem é covardia, pedi pra ela descer na portaria Pra falar pessoalmente que eu não quero mais te amar Aí ela desce perfumada toda linda pra me acabar Aí eu subo só pra gente conversar Era pra ser o ponto final, mas eu dei beijo, dei amasso, dei carinho Só não dei tchau, ponto final Mas eu dei beijo, dei chupão, dei mordidinho A gente dormiu de conchinha Só não dei tchau, ponto final Mas eu dei beijo, dei amasso, dei carinho Só não dei tchau, ponto final Mas eu dei beijo, dei chupão, dei mordidinho A gente dormiu de conchinha Só não dê tchau É algo assim cantor Só na pesadinha, aê Era uma sexta-feira Eu com umas na cabeça E na mente uma certeza Que eu ia terminar Por mensagem é covardia Pedir pra ela descer na portaria Pra falar pessoalmente Que eu não quero mais te amar Aí ela desce, perfumada toda linda Pra me acabar Aí eu subo só pra gente conversar E era pra ser um ponto final Mas eu dei beijo, dei amasso, dei carinho Só não dê tchau Mas eu dei beijo, dei chupão, dei mordidinho A gente dormindo em conchinha Só não dê tchau Mas eu dei beijo, dei amasso, dei carinho Só não dê tchau Mas eu dei beijo, dei chupão, dei mordidinho A gente dormindo em conchinha Só não dê tchau Realda se encontrou Segura no piseiro Chama no sucesso É, deu ruim Acreditei nessa carinha de inocente É, doeu sim Mas eu pensei que você era diferente Meus amigos sabiam E não me falaram Me viram feliz Ficaram de bico calado Mas quando eu descobri Já tava apaixonado Não parecia Não parecia Não, não parecia Carinha de bebê E alma de rapariga Não parecia Não, não parecia Quando eu percebi Tava chamando ela de vida Não parecia Não, não parecia Carinha de bebê E alma de rapariga Não parecia Não, não parecia Quando eu percebi Tava chamando ela de vida Repertório novo papai, em céu desse cantor, o top do piseiro É, deu ruim, acreditei nessa carinha de inocente É, doeu sim, mas eu pensei que você era diferente Meus amigos sabiam e não me falaram Me viram feliz, ficaram de bico calado Mas quando eu descobri, já tava apaixonado Não parecia, não, não parecia carinha de bebê e alma de rapariga Não parecia, não, não parecia quando eu percebi tava chamando ela de vida Não parecia, não, não parecia carinha de bebê e alma de rapariga Não parecia, não, não parecia quando eu percebi tava chamando ela de vida Chama no piseiro, céu desse cantor, repertório novo papai Eita forrozão, sigo no sucesso Que céu desse cantor, o top do piseiro Segura essa meu parceiro, um cleiton celular, serviço em geral Só você, pro meu coração querer Já me envolvi com outros, mas não consegui te esquecer O seu abraço é só você quem tem Aquele beijo é só você quem tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, volta bebê, volta Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém Segura o sucesso Chama no piseiro Chama de sucesso Só você, pro meu coração querer Já me envolvi com outros, mas não consegui te esquecer Aquele abraço é só você quem tem Aquele beijo é só você quem tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, volta bebê, volta Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, volta bebê, volta Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, volta bebê, volta Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém Parceiro paraíba dos teclados, pelo seu trabalho Ela jogou meu celular na parede, quebrou o meu carro e as minhas roupas queimou Pegou o meu Iphone e eu com meus esqueminha, com vídeo no motel a gente fazendo amor Eu juro que eu tentei mudar, ser um homem perfeito do trabalho pra casa Agora eu já vi que não dá, de pé namoro a minha carne é fraca Saí sem hora pra voltar, vida boa é assim, eu sou pré sozinho, eu sou pré sozinho Fazendo vídeo de chamada com milhões de contatinhos, eu sou pré sozinho, eu sou pré sozinho Saí sem hora pra voltar, vida boa é assim, eu sou pré sozinho, eu sou pré sozinho Fazendo vídeo de chamada com milhões de contatinhos Eu só peço sozinho, eu só peço sozinho Ela jogou meu celular na parede Quebrou o meu carro e a minha roupa queimou Pegou o meu iPhone e eu com meus esqueminha Com vídeo no motel a gente fazendo amor Eu juro que eu tentei mudar Ser um homem perfeito pro trabalho e pra casa Agora eu já vi que não dá Que pé na boa, a minha carne é fraca Saí sem hora pra voltar, vida boa é assim Eu só peço sozinho, eu só peço sozinho Fazendo vídeo de chamada com milhões de contatinhos Eu só peço sozinho, eu só peço sozinho Saí sem hora pra voltar, vida boa é assim Eu só peço sozinho, eu só peço sozinho Fazendo vídeo de chamada com milhões de contatinhos Eu só peço sozinho, eu só peço sozinho Real desse cantor Chama no piseiro Rua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Se apaixonou, depois que me usou Agora você vem querendo oficializar Vazinho fechou, balada acabou É louco e tal meu coração já decretou Vai sofrer, sem a mesa de um bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim E vai sofrer, sem a mesa de um bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim O parceiro Cláudio Rocha gravando tudo ao vivo CD novo de Alderson cantou Chama no piseiro É sucesso Rua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Se apaixonou, depois que me usou Agora você vem querendo oficializar Vazinho fechou, balada acabou É louco e tal meu coração já decretou Vazinho fechou Vai sofrer, sem a mesa de um bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim E vai sofrer, sem a mesa de um bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim E vai sofrer, sem a mesa de um bar pra beber Sem balada pra sair por aí, sem mim E vai chover, sem a mesa de um barra pra beber Sem balada pra sair por aí, sem mim Eita, forrozão, esse Aldeci cantou no top do Pinzeiro Valeu meu parceiro Eliesio e família aí no Sítio São Pedro E pare um pouco pra pensar Aonde que tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar, arruma outro Se não vai me dar, arruma outro Cadê o amor? Se não vai me dar, arruma outro Fica sorprendendo, eu não sou louco É repertório novo, papai Chama no Pinzeiro E pare um pouco pra pensar Aonde que tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim Pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Eu tenho que ficar correndo Se não vai me dar, arruma outro Fica sorprendendo, eu não sou louco Chama no Pinzeiro Chama no Pinzeiro Segura meu parceiro Furão Motopeça Organização Furão e André O tanto que eu corri atrás Do nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Desejo Que um dia você passe o mesmo Que veja essa mesma cena E vai saber o gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Você foi incapaz Você foi incapaz Apaixonar seu coração Audece e cantou Audece e cantou Porque eu nunca Porque eu nunca tive essa coragem Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação De destruir a nossa relação Estou indo embora Estou indo embora Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Nossa aliança joga fora Você foi incapaz De me amar Audece e cantou 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 Um grande amor E vai achando de boa Trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar, querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mais de quatro paredes No quarto escuro E vai ouvir o eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mais de quatro paredes No quarto escuro E vai ouvir o eu te amo Por segundo Por segundo É o desse cantor Top do piseiro Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor E vai achando de boa Trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quanto a saudade bater Cê vai chorar Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mais de quatro paredes No quarto escuro E vai ouvir o eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mais de quatro paredes No quarto escuro Cê vai ouvir o eu te amo Por segundo Por segundo E vai ouvir o eu te amo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Essa daqui vai tocar Na Venha VFM do meu parceiro Lindão Mabeça Um abração especial A todos que fazem a Venha VFM Sabe quem terminou Quem disse e acabou Que nunca mais ia querer me ver Foi você Sabe quem se vingou Na farra se jogou E espalhou que o nosso amor morreu Foi eu Adivinha quem já tá em outro E quem já esqueceu Nem você, nem eu Nem você, nem eu Adivinha quem já superou Depois que bebeu Nem você, nem eu Nem você, nem eu Ei, capizeirão Isso é qual desse cantor Chama Sabe quem terminou Quem disse e acabou E nunca mais ia querer me ver Foi você Sabe quem se vingou Sabe quem se vingou Na farra se jogou E espalhou que o nosso amor morreu Foi eu Foi eu Adivinha quem já tá em outro E quem já esqueceu Nem você, nem eu Nem você, nem eu Adivinha quem já superou Depois que bebeu Nem você, nem eu Nem você, nem eu Nem você, nem eu Adivinha quem já tá em outro E quem já esqueceu Nem você, nem eu Nem você, nem eu Adivinha quem já superou Depois que bebeu Nem você, nem eu Nem você, nem eu Nem você, nem eu Eita que é sucesso Repertório novo Chama É o desse cantor Alguém me fez E eu desacreditar que existe amor E no meu coração Pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Se pra você amor pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me dar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Se for pra dar certo só o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Pisou, pisou, pisou Pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Se pra você amor pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me dar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo só o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração por lá pra te amar Eita forrozão, esse é o desse cantor, o top do piseiro Tá tudo combinado e ela tá sabendo, se ele vacilar eu caio pra dentro Fico na espera da situação, já falei pra ela, relaxa o coração Eu tô aqui, é só ligar pra mim, bebê, é só ligar pra mim Me chama, me chama, que eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chama, me chama, que eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Uma lozão especial, meu parceiro Fabio, nossa amiga Lia, loja, nossa senhora de Fátima Esse áudio se encantou, falando de amor Tá tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar, eu caio pra dentro Fico na espera da situação Já falei pra ela, relaxa o coração Eu tô aqui, é só ligar pra mim, bebê É só ligar pra mim Me chama, me chama, que eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chama, me chama, que eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Essa lá se encantou, falando de amor Um abraço especial a toda minha galera do Cinto Serrinha Composição do meu parceiro Altman Nunes Segura meu parceiro, estamos juntos Você liga, diz que me ama Mas eu sei que você dorme em outra cama Você pensa, que me engana Se me ama, a terra também é plana No seu golpe, eu nunca mais vou cair Sou vacinado e não vou mais me iludir Você não gosta de mim Você gosta é do Davi Da vizinhança toda Da vizinhança toda Você não gosta de mim Você gosta é do Davi Da vizinhança toda Você me ama, é porra E é só na pisadinha, é, chama no sucesso Você liga, diz que me ama Mas eu sei que você dorme em outra cama Você pensa que me engana Se me ama a terra também é plana No seu golpe eu nunca mais vou cair Sou fascinado e não vou mais me iludir Você não gosta de mim, você gosta é do Davi Da vizinhança toda, da vizinhança toda Você não gosta de mim, você gosta é do Davi Da vizinhança toda, você me ama é porra Aldo esse contor, chama no sucesso Segura-se meu parceiro Ayrton do Baila Xionet e Betz 88 Organização Ayrton e Amanda Esse é o top do piseiro Não precisa descrever os nossos sentimentos Se vai durar uma vida inteira ou só um momento Quando estou contigo o mundo para Solta o sorriso, me acalma e eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mim o esquema O nosso beijo dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mim o esquema E ela representa E chama no piseiro Eita forrozão E se ao desce cantou Não precisa descrever os nossos sentimentos Se vai durar uma vida inteira ou só um momento Quando estou contigo o mundo para Solta o sorriso, me acalma e eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mim o esquema O nosso beijo dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mim o esquema Ela representa Oh, 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 oh E o nome dele é Patrinho que é boiador de São Miguel O rei das raquejadas Chama no piseiro E se ao desce cantou Pro seu amor eu resolvi mudar Saí do lugar onde eu me criei Até que eu tentei me acostumar Você é prova viva que tentei Larguei minhas botina e meu chapéu Tentei mudar até no meu sotaque Se tu me conheceu daquele jeito Então não tem pra que eu satisfasse Olha eu sou filho do mato Sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado Meu jeito é maduro Se foi assim que me escolheu Se a gente vem morar mais eu Olha eu sou filho do mato Sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado Meu jeito é maduro Se foi assim que tu me quis Prometo te fazer feliz Pro seu amor eu resolvi mudar Saí do lugar onde eu me criei Até que eu tentei me acostumar Você é prova viva que tentei Larguei minhas botina e meu chapéu Tentei mudar até no meu sotaque Se tu me conheceu daquele jeito Então não tem pra que eu satisfasse Olha eu sou filho do mato Olha eu sou filho do mato Sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado Meu jeito é maduro Se foi assim que me escolheu Se a gente vem morar mais eu Olha eu sou filho do mato Sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado Meu jeito é maduro Se foi assim que tu me quis Prometo te fazer feliz Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Um abraço especial A minha turma aí do Brincadeira e Família Em nome de seu Newton Eu sei que você é a melhor que ele tem Se você for comigo ele vai quebrar Mas quando alguém quer ninguém prende ninguém Eu gasto o que tiver de gastar O passo dessa noite vai ser pra toda a vida Hoje é seu último dia de rapariga Eu vou falar pro cafetão que a gente vai casar No cabaré você nunca mais vai pisar Eu vou falar pro cafetão que agora tu é minha E nunca mais vai precisar rodar a bolsinha Eu vou falar pro cafetão que a gente vai casar No cabaré você nunca mais vai pisar Eu vou falar pro cafetão que agora tu é minha E nunca mais vai precisar rodar a bolsinha Eu sei que você é a melhor que ele tem Se você for comigo ele vai quebrar Mas quando alguém quer ninguém prende ninguém Eu gasto o que tiver de gastar O passo dessa noite vai ser pra toda a vida Hoje é seu último dia de rapariga Eu vou falar pro cafetão que a gente vai casar No cabaré você nunca mais vai pisar Eu vou falar pro cafetão que agora tu é minha E nunca mais vai precisar rodar a bolsinha Eu vou falar pro cafetão que a gente vai casar No cabaré você nunca mais vai pisar Eu vou falar pro cafetão que agora tu é minha E nunca mais vai precisar rodar a bolsinha